Eu acho que não é difícil, o Balinhão conseguiu entrar no Tietê, que é um rio que falam que tipo... Mas a gente meteu louco pra entrar no Tietê. Aí a ideia saiu do Vlad, na verdade, com uma piada. Sim. Ele falou, zoando, e tipo, vai lá, faz um vídeo no Tietê. É que o Balinhão espera, pô. Aí eu cheguei em casa e falei, caralho, será? Tá ligado aí? Aí depois eu me ensinava pra passar. É. Não, eu pesquisei pra caralho, velho. Aí depois eu fui pesquisar pessoas que entraram no rio. Aí eu achei um outro cara que era um artista, acho que chama Flávio Barolo o nome dele, onde ele literalmente foi no rio Tietê e tomou um banho, que o arte dele é essa. Ele vai nos rios poluídos e se diverte como se divertiria num rio limpo. Aí eu percebi que ele tinha gravado num lugar muito específico do rio, e é onde a Sabesp trabalha limpando o rio. Poesia, música... Teve até mergulho com roupa especial, vai ser. Por que você vai mergulhar hoje no rio? Olha, não tem um porquê racional. É um porquê porque eu quero entrar nesse rio, eu quero nadar nesse rio. Não sei se isso vai reverter em alguma coisa, mas sei lá, se isso é um pequeno start utópico de mudança. E submerso, um recado. Um peixe da região da Nascente que, tomara um dia, volte a nadar por essas bandas. Tem uns bagulho que são muito bestas, que são muito idiotas, tá ligado? Que acontece assim, eu imagino só no Brasil. Ou assim, né? Ah, também é um país que você mais conhece, então não tem como, tipo, falar, fora do país é assim, não sei o que. Mas aqui é bem difícil. Aqui é? Muitas coisas aqui é bem difícil. Pra empreender, sim. Eu acho que não é difícil. O Balinhão conseguiu entrar no Tietê, que é um rio que falam que, tipo... Mas a gente meteu o louco pra entrar no Tietê. Lá, não foi fácil não. Então podia se fuder, inclusive. Como é que foi esse processo? Não, assim, se passa a polícia ali e quer encher o saco, enche o saco dele, pô. Mas é crime entrar no rio? Ó. Eu tô querendo andar de jet ski lá, tem um tempão, mas eu não sei se eu vou me fuder. Eu acho que tu vai se fuder. Caralho, futuro vídeo, isso aí. É possível, eu não tenho certeza. Tenta a cabeça, eu não sei se eu vou fazer essa porra, não. Tenta fazer, é boa ideia. Não é não. Tu precisa estar bem vestido, né? Ele importa o Diago, é uma boa ideia. Mas vocês têm que falar com o Google. O mais legal é que na atual linha de trabalho assim, porque as pessoas vão dizer assim, cara, isso não é uma boa ideia. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Tá aqui na lista já, né? Na entrada de esquina. Mas é, tipo, tem que falar com o governo. Como é que foi esse processo aí pra entrar no... Não, ele só foi foda-se, né? Eu fui foda-se, mas eu tentei não ir pelo foda-se de primeira. A ideia saiu do Vlad, na verdade, com uma piada. Sim. Ele falou, zoando, tipo, vai lá, faz um vídeo no Tietê. Ah, filha da puta. Aí eu cheguei em casa e falei, caralho, será? Tá ligado aí? Aí depois eu me ensinava pra pagar. É. Não, eu pesquisei pra caralho, velho. Aí eu... Primeiro eu pesquisei quais são os riscos de cair num rio poluído. Aí eu achei um site lá, ah, dá uma desinteria. Um sarampo, o que que você quer? Pode pegar uma hepatite, se você tiver um corte, etc e tal. Aí depois eu fui pesquisar pessoas que entraram no rio. Aí eu achei um cara que trabalha limpando o rio, só que ele é um mergulhador, ele tira os detritos, tem umas grades nos dutos assim, aí tem que tirar os detritos pra fluir a água. E ele literalmente mergulha e trabalha com a visibilidade zero, que é tudo turbo pra cacete. E ele trabalha com um negócio bombeando oxigênio pra ele. É um rolê do caralho, porra. Dá pra fazer assim. Mas muito difícil e eu não tinha dinheiro e nem conhecimento. Aí eu achei um outro cara que era um artista, acho que chama Flávio Barolo o nome dele, onde ele literalmente foi no rio Tietê e tomou um banho, que o arte dele é essa. Ele vai nos rios poluídos e se diverte como se se divertiria num rio limpo. Então ele toma banho, ele bota um caiaque, sabe? Fica ali na beirada. Foi no Tietê. Ele morreu? Não. Aí eu falei, porra, o cara entrou e tá vivo. Já é um grande... Porra, aí a ideia tomou forma. Caralho, é possível. Aí eu fui falar com ele. Falei, porra, tô com essa ideia aqui. Eu não falei, porra, sou um youtuber que quer entrar no Tietê por visualização. Falei, porra, quero fazer um projeto, uma conscientização, tá ligado? Caralho. Aí ele, porra, legal. Foi assim que eu fiz. Eu fui nesse lugar aqui. Minha roupa tava cortada, entrei em contato com a água, tive uma coceira, nada muito grave. E é isso. Aí eu falei, tá bom. Aí eu percebi que ele tinha gravado num lugar muito específico do Rio. Porque o Rio, ele tem barranco, né? Tem outras áreas aí, concreto. Falei, porra, se eu for num barranco desse, ele ceder, vou morrer. Se eu for num lugar errado e uma porta de carro passar e rasgar minha perna, vou me fuder. Aí eu saí procurando no Google Maps com o Vlad o lugar exato onde ele tinha gravado. Porque eu percebi que ele tinha feito água, fez uma piscina, não tinha corrente. Então era um lugar muito específico. A gente saiu pesquisando, tava rodando no Google Maps e achou perto do viaduto dos nordestinos, Zona Norte, perto do Parque Ecológico Tietê. E é onde a Sabesp trabalha limpando o rio. Sabe quando você passa na Marginal e tem uns barcos dentro do rio? É ali que eles descem. Então tem uma rampa de concreto que faz assim e aqui faz uma piscina. E a corrente fica do outro lado. Então dá pra gravar ali. Aí eu fui, quando eu cheguei lá tinha um escritório, aquele escritório que o cara monta só aberto, pra trabalhar lá. Cheguei, pô, tudo bom? A minha desculpa pra fazer merda pros outros trabalhos de faculdade. A partir do momento que você fala que você quer gravar pro YouTube, você perde toda a credibilidade e o cara para de te levar a sério no mesmo segundo. Fala, pô, quero fazer um trabalho de faculdade aqui, Paulista do Rio, etc. O cara, ah, tem que falar com a Sabesp lá na Central. Aí eu liguei pra Central, porra, duas horas no telefone, pô, tem que ir na prefeitura, tem que ir não sei aonde. Eu fui nos três lugares e falei, pô, quer saber uma foda-se. Aí o lugar não tem portão, esse escritório. Você só entra com o carro e vai. Aí eu falei, porra, eu vou muito cedo que vai ter menos chances de ter alguém. Aí eu falei, vou muito cedo no domingo. Então eu fui domingo, quatro e meia da manhã, pro lugar. Aí eu falei pro Vlad, porra, Vlad, eu vou fazer essa porra, tá ligado? Aí o Vlad, porra, não sei. Aí ele comprou a ideia, que ele se animou também, porque ia ser uma ideia do caralho. Aí vamos fazer, vamos. Aí a gente testou várias roupas na piscina, entrava água sempre. Aí eu falei, porra, não vou fazer. Aí desisti. Voltei pra casa, falei, não vale a pena arriscar minha vida por views. Aí criei coragem, falei, vou tentar de novo. Aí tive a ideia de uma roupa de saneamento, sabe? É um calção que você coloca, que a calça e a bota é uma peça só, vedada. Então não tem como entrar água. É a roupa que os caras usam pra limpar fossa, etc. Aí quando eu comprei essa roupa, minha confiança aumentou. Mas eu fui ainda com um cagaço. Foi caro essa roupa? Não, 200, 300 contos, sei lá. Aí eu fui com o Vlad e a nossa segurança era fé, fé em Deus e uma corda da grossura desse fio amarrado na barriga do Vlad e na minha barriga. Então tipo, se eu caísse, eu ia morrer, ele ia morrer junto, tá ligado? Essa era a segurança. Eu só não queria ter a sensação de que eu ia morrer sozinho por algo idiota. Mas você quase caiu algumas vezes lá, né? É, eu quero acreditar que era terra. Embaixo. Mas você pisava e o pé ficava grudado assim. Pra tirar era esquisito. Aí teve umas vezes que eu quase... Sacou? Saquei pra caralho. Tá maluco? É o vídeo mais visto, velho. Ajudou pra caralho. Só esse vídeo me deu 100 mil inscritos, você sabia disso? Só esse vídeo, que vieram só desse vídeo, 100 mil inscritos. Ah, então se você fazer outro vídeo, nadei... Eu sempre penso num segundo vídeo pra fazer lá. Mais hardcore. Eu achei o jet ski. Só que aí, em contrapartida, naquela época eu tava disposto a fazer qualquer coisa pra aparecer. Hoje em dia não precisa tanto, então não sei se eu quero mais, sabe? É, lá pode ir, essa é a ideia. É uma boa ideia. Você vai comigo? Hã? Você vai comigo? Sabe nadar do jet ski. Você gostou do jet ski? É, você andar, mas nadar, né? Não, não, não. Se cair de jet ski já era, esqueça nadar lá. Não existe essa opção. Você vai morrer. Caramba, mas... E você não sabe nadar, que é pior ainda. Por que que tu diz que não existe opção nadar? Bom, primeiro, a roupa, a roupa de saneamento, ela é tipo uma bolsa, sabe? Que você coloca as pernas. Então, se eu cair na água, a água vai entrar aqui. Aí vai fazer um peso. De resto, eu acho que, porra, vai dar merda, tá ligado? Não, vai pegar um... É a porra do Tietê, é o pior lugar do Brasil pra você mergulhar, sabe? Vai dar uma merda do caralho, não tem como. Mas eu nunca diria a história do Tietê, eu gostaria realmente muito de entender do porquê que ele é poluído assim. Pelo que eu li, baseado em nada, pode ter caído uma fake news do caralho. Na época, sei lá, 1940, 1950, tinha as fábricas e ninguém tava ligando em preservação, porque não tinha dado os problemas. Esses problemas dão com os anos, tá ligado? Então, pô, a gente sabe porque os caras fizeram merda antes, eles não sabiam. Então, foram poluindo o rio ali, tipo, fábrica, essas paradas, não foda-se. E aí, é isso. E foi até hoje. Não sei se faz sentido. Aí é aquela delícia lá, se tu for nadalato, vai ser com três braços. Três braços eu já tenho, né? Levantou pra ele de novo. Foi de graça, foi de graça. Você mereceu, vai. Ele mereceu. Ele mereceu. Mereci, mereci. Ah, então, você mereceu. Você mereceu. ...esse rio que passa por décadas de poluição, um grupo de artistas fez diversas intervenções por lá. A Bete teve gente com coragem de nadar nas águas poluídas no Tietê como uma forma de alerta, isso? Coragem mesmo. Super protegido, mas entrou no rio. Entrou até a cintura. O dia 22 de setembro, Sérgio, não é a data de nascimento, vamos dizer assim, do rio, mas é uma data pra ele ser lembrado. Foi escolhido esse dia porque é um dia, né, depois do começo da primavera, hoje, e um dia depois do dia da árvore. É uma data mais do que pra lembrar, na verdade, mas pra gente vigiar. Afinal, você lembrou bem, né, o projeto de poluição do rio Tietê, ele foi implantado em 92 e ainda tá longe de ser concluído. Ontem, esse grupo, chamado Vidas Secas, que passou a monitorar a situação de rios e represas aqui do estado de São Paulo depois do agravamento da crise hídrica, fez uma intervenção artística na margem do rio Tietê, uma ocupação. Eu estive lá, fiz uma reportagem sobre tudo isso, inclusive sobre o mergulho. Olha só. Um gigante no meio da cidade. Com mais de 1.100 quilômetros de extensão, o rio Tietê corta 62 municípios do estado. É tanta água que poderia ser uma alternativa à atual crise hídrica. Acho que pensar na despoluição do rio Tietê é pensar na solução da crise hídrica da cidade, porque não basta pensar em trazer água, trazer água, trazer água, se a água aqui dentro tá poluída e se a gente não pode usar ela em uma situação de emergência. Acho que é uma questão de pensar no futuro também, né? O projeto de despoluição do rio Tietê já consumiu mais de 8 bilhões de reais entre investimentos do governo do estado e organizações internacionais. E deve levar ainda 10 anos pra ser concluído. Vai mesmo demorar que cenas como estas não sejam só intervenções artísticas. O grupo Vidas Secas convidou até Mário de Andrade pra ajudar na campanha. O último poema que o Mário de Andrade escreveu se chamava Meditação sobre o Tietê. É um poema longo, tem 330 versos. E eu não conhecia esse poema. Quando eu conheci esse poema, eu decorei esse poema. A água do meu Tietê, onde me queres levar? Rio que entras na terra e que me afastas do mar. É noite e tudo é noite. Poesia, música. Teve até mergulho com roupa especial, mas teve. Por que você vai mergulhar hoje no rio? Olha, não tem um porquê racional. É um porquê que eu quero entrar nesse rio, eu quero nadar nesse rio. Não sei se isso vai reverter alguma coisa, mas sei lá, se isso é um pequeno start utópico de mudança. E submerso, um recado. Um peixe da região da Nascente que, tomara um dia, volte a nadar por essas bandas. Sérgio, na quarta-feira, dia 23, vai acontecer um debate promovido pela ONG SOS Mata Atlântica, que monitora a mancha de poluição do rio. Aliás, é essa medição que serve de base para o trabalho da Sabesp. O encontro acontece aqui em São Paulo, no Teatro Eva Hertz, na Livraria Cultura, que fica na Paulista. É de graça, mas já está na fila de espera. Então, quer dizer, tem muita gente interessada, porque é um dia de semana, à tarde, começa duas e meia. E há de ter mesmo, né? Porque é uma situação crítica, a gente está vendo falta d'água. E o tanto de água que poderia ser usada, pelo menos para a indústria, né? Para uso industrial, nem isso. Nem para isso a água do Tietê serve. Tomara um dia aquele peixinho colhido na Nascente, pescado lá na Nascente, e volte a nadar por aqui, né? Eles estão prometendo 10 anos, né? Para o processo. Estão prometendo. Mais 10 anos, né? Não sei, não. Acho que daqui a 10 anos a gente vai estar discutindo ainda que o processo de poluição não foi concluído. Assim como acontece no Rio de Janeiro, a gente também já falou aqui, Bahia de Guanabara, com críticas dos Estados Unidos. Enfim, Lagoa Rodrigo de Freitas também, processo de poluição, parece que não anda. Sandra morou em Paris e sabe como é o processo de transformação do Rio Sena, né? Tem praia e os franceses lá aproveitam de uma forma que não se imaginava, ó, há um certo tempo. Mesmo aqui, né, Sérgio? Aqui tem uma prova de natação, aliás, foi no fim de semana passada, tem uma prova de natação. O Rio de Janeiro era verde. Verde, verde, verde. Não é verdinho, não. É verdinho assim, ó. Verde e radioativo, né? Porque tinha muita indústria que jogava seus químicos lá dentro. Não é um rio 100% limpo, mas as nascentes foram preservadas a tal ponto que a gente toma a água da torneira e a água de Lagoa está uma das mais limpas dos Estados Unidos. Porque o Estado comprou as terras de volta da nascente, proibiu de vender o que ainda pertenceu ao Estado e conseguiu manter a mata ciliar. Quer dizer, é uma água limpíssima, vem lá da nascente. Só ali onde, aí, durante a era que isso não era ainda uma preocupação, né, a século passado, etc., que ainda tem umas áreas que ainda estão sendo limpas, mas na média não dá nem pra comparar com o Tietê, né? E aí, como o Tâmisa também em Londres, né, que tinha metais pesados a berça, isso foi reduzido em percentual significativo. Não dá pra nadar ali no Tâmisa, mas a situação, a qualidade da água melhorou muito. O Camarote, e a gente nessa discussão, como sempre, né, mais uma vez, né, em dezembro tem a Conferência do Clima em Paris, ou seja, cada vez mais é importante essa conscientização dos governos e da população também. Ah, certamente, Sérgio. Eu acho que a pauta ambiental está entrando, vai ser colocada, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco, inclusive aí não é a ONU. Então, é um momento de se discutir com profundidade. Esse, essa, é dramático você ver o rio, Tietê, como a Beth colocou, dessa forma, né, e fica muito sem esperança. Sérgio, eu estive agora lá no Nordeste também, a gente vai mostrar isso muito, essa realidade, esse documentário especial da Globo News, o Mortivisa Severino, essa questão ecológica, é uma coisa pra gente ficar muito atenta. Eu não quero antecipar pontos, não, mas é uma questão dramática. Isso não só acontece em São Paulo. Isso é uma coisa muito rapidamente. O Guga nadou, Sandra, lá aí nessa prova que você falou? Era minha dúvida. Não, não, é engraçado, ele queria nadar no ano passado, lembra? Teve a prova, aí não me lembro o que aconteceu, ele teve que me substituir, aí ele falou, poxa, eu vou perder minha prova, minha natação. Não, mas olha, eu acho que ele, eu não sei esse fim de semana, acho que ele foi no outro, não, não nadou. Tá vendo? Não tinha nada, fim de semana. A gente não sabe se você me chamei. Não sabe nem o que ele estava preocupado, não sabe. Depois a gente tira essa dúvida com ele, então, vamos ver.